Fala meus lindão de bonito, vocês estão bem pessoal? Como é que tá as coisas por aí? Tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem e se você não me conhece, eu sou o Kalil, você está no GamerLiuGames e é sempre bom trocar uma ideia, conversar com você quando o assunto é Assassin's Creed, né? Eu fico muito feliz em poder estar voltando com vídeos de Assassin's quase que todos os dias porque a gente sempre fica sem conteúdo de Assassin's quando o jogo dá uma esfriada, a franquia dá uma esfriada ou sai um jogo que a galera não curte muito e tal e eu fico desesperado porque eu gosto de falar sobre a franquia mas eu gosto de falar sobre notícias, dicas e não muito sobre o que já existe, tá ligado? Então eu fico aguardando, aguardando e quando sai um pacote de novidades a gente aproveita e começa a falar, debater, trocar ideia, dar opinião e eu tô muito feliz porque com a chegada de Infinity, Red, Invictus, X, a gente vai ter aí alguns anos recheados de conteúdos aqui no canal onde todos os anos praticamente nós teremos muito o que falar e na sua companhia é sempre bom, né? Galera, é o seguinte, nesse vídeo de hoje vocês já viram na thumbnail, no título e tal, eu queria estar conversando um pouquinho com vocês a respeito da postagem, né? Feita pelo Tom Henderson lá na Insider Gaming, nós falamos sobre isso ontem só que tem alguns detalhes que eu gostaria de falar e comentar, ver a opinião de vocês em vídeos separados, né? Como esse daqui e é pra isso que a gente tá aqui, tá? Bom, o que que acontece? O Tom Henderson, ele comentou, né? No seu vídeo, na publicação que ele fez, diversas coisas sobre o Infinity, né? A gente viu bastante sobre a plataforma Infinity, como ela supostamente vai funcionar, algumas informações que nós até então não tínhamos como o passe de batalha, lojinha, né? Chamada A Troca e tal, os tal, como é que fala, mano? Projetos que vão desde passe de temporadas com histórias até DLCs e caso você não tenha visto nada disso, dá uma olhada no vídeo que nós fizemos ontem, tá? Vale muito a pena e lá a gente tá detalhando tudo. O que eu queria estar comentando com vocês hoje é um trechinho desse mesmo, dessa mesma publicação, né? Onde o Tom Henderson comenta sobre remake, né? Um novo remake ou remaster e tal tá sendo feito ou pelo menos tem a ideia de se fazer, né? Pós o remake de Black Flag e claro, isso já inflamou a internet, tem bastante gente comentando sobre isso e claro que a gente ia comentar também. Até então, né? A gente sabe que, embora a Ubisoft não tenha confirmado oficialmente, através de vários vazamentos e vazamentos, rumores, né? Que eu acredito ser vazamentos, nós sabemos sim que existe aí o projeto Obsidian, né? Assassin's Creed Project ou o codename Obsidian e tal, que é o Black Flag Remake, né? Só que o codenome dele tá ali e tal. E esse jogo, ele não tem data ainda pra ser mostrado, pra gente poder ver, mas provavelmente, provavelmente esse jogo, ele vai tá chegando pra nós lá por volta de 2027. E eu digo isso porque 2024 nós teremos Assassin's Creed Codename Red, 2025 nós teremos um jogo menor focado no multiplayer, que é até então chamado de Invictus, 2026 nós teremos o jogo que, na minha opinião, é o meu maior hype, né? Que é o Assassin's Creed EX, que talvez trate aí o dia da... dia... ou a caçada das bruxas e tal. E aí sim, em 2027, o remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. Até tendo em vista que o jogo está no seu início de desenvolvimento, segundo as fontes, né? desses leakers e insiders e tal, é plausível imaginar que 2027 seja um ano de lançamento ok pra esse game, até porque, né? De 3 a 4 anos é o que leva pra fazer um grande Assassin's Creed, e esse não é tão grande, né? Se fizerem realmente um pra um. Tendo em base... tendo base também, e em conta que toda parte naval já tá pronta por causa da... da Ubisoft Singapura, lá do Skull & Bones, eu acho que esse jogo vai tá pronto até antes, mais por conta, né? De calendários e tal, de lançamentos antes, esse jogo vai sair pra 2027. Mas o que vem depois? É isso que a gente vai comentar, mano. Deixa eu colocar aqui pra vocês. A gente tá aqui na publicação que o Tom Henderson fez ontem, a gente falou sobre ela e tal. Deixa eu colocar em português, tá? E lá embaixo, ó, olha lá. Outros projetos. Nós temos o Obsidian, que é o Black Flag Remake. O Nebula, que até então a gente não sabe quando isso aqui vai sair, que aparentemente vamos ter 3, né? Temas tratados no mesmo game, né? Índia, Azteca e Mediterrâneo. Não sabemos se vai ser no molde de um Prince of Persia recente, né? The Lost Crown, a la Assassin's Creed Chronicles, ou se vai ser um jogo no estilo AAA mesmo. Eu adoraria, porque, pô, Índia, eu acho que merece muito esse destaque. O Raid, que vai ser um co-op gratuito de PVE. Echoes, que é um outro título multijogador. E aqui que é o que nos interessa. E é o que tá todo mundo comentando na internet atualmente, entre... é ontem e hoje, né? Um outro Assassin's Creed Remake com lançamento previsto pro final da década. Tendo em vista, galera, que o Assassin's Creed Black Flag provavelmente sai em 2027, vão sobrar aí 3 anos pra um próximo remake fim da década, né? E eu acredito muito que isso pode acontecer. A questão aqui é saber qual jogo vai fazer parte disso tudo. Eu sei que muita gente sonha, anseia, quer porque quer, né? Um remake do primeiro jogo e eu acho muito justo, já que é o único que não tem nenhuma versãozinha a mais como um remaster. Não tem nada. Assassin's Creed 1, ele é o único e tá lá, né? E é um jogo que merece muito. Não só o jogo, mas o próprio protagonista, o Altair, ele tem muito o que contar. Tem coisas em livros, tem coisas em HQs, tem coisas em jogos que saiu pra consoles menores pra época, que poderia juntar todas essas informações em um único remake brabíssimo pro game, né? E embora todo mundo pensasse que o primeiro remake seria o do primeiro, aparentemente vai ser o do Black Flag, por motivos que nós já explicamos aqui e que fazem muito sentido pra mim. Mas se esse próximo, se não for o remake do primeiro, eu acho que a galera vai ficar ensandecida. Todavia, eu, Calil, com as minhas opiniões diferentes e impopulares, né? Eu gostaria muito que fosse o remake da saga Ezio. Remake do 2, eu já ficaria feliz demais, mas eles poderiam pegar os três jogos e colocar em um só, tipo, Ezio, Trilogy, Remake, nossa, mano! Uma que os caras iam vender feito água no deserto, e outra que eu ia ficar muito feliz, e a galera ama Assassin's Creed 2 mais do que o 1. Isso é um fato, porque ele fez com que a saga explodisse, e muita gente que nem jogou o primeiro, mas jogou o segundo, tá aí, né? É o motivo, né? É o motivo. Assassin's Creed 1, infelizmente, ele chegou em uma época que nós tínhamos pouco jogo do tipo, né? E o segundo foi o que teve uma narrativa mais da hora, uma história mais carismática, e é fato que o mundo passou a curtir mais Assassin's depois do 2, né? Não que o 1 não valha a pena, muito pelo contrário, mano. O 1 é um jogo incrível, a história dele é maravilhosa, mas é fato que hoje você acha fãs do primeiro jogo no meio, dentre, né, os fãs da saga, né? Pessoas que estão lá fora, fora da bolha, que não gostam de Assassin's Creed, mas jogaram pelo menos o 2 e o Black Flag, e o Valhalla, né? Que são jogos atípicos, né? Mas enfim, eu preferiria do Ezio, mas eu acho que mais que justo, né, sim, ter aí o remake do primeiro game. Eu acho que depois do Black Flag, né, que por motivos que nós já sabemos vai acabar saindo o primeiro, a Ubisoft, ela deveria sim vir com uma onda de remake dos primeiros jogos, pelo menos até o 3. Eu sei, galera, que é muito atual e tal, mas o primeiro, o segundo, o Brotherhood, o Revelations, caso eles façam separados, né? Até ali mesmo, o da... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome da menina. Aveline, né? Até mesmo o da Aveline ali e tal, pô, seria incrível. Mano, até do próprio Adeu Alê seria incrível. E parar ali, antes do Unity, eu acho que todos mereceriam um remake, saca? Por mais que sejam atuais hoje, pra lá de 2030, 2035, 2040, não estarão mais atuais, galera. Não adianta, entendeu? Terão aí cada um 15, 20 anos, tá ligado? Então, eu acho que valerá a pena fazer. Mas o primeiro, eu acho que vai ser esse novo remake pós Black Flag. E, repito, eles deveriam fazer como a Capcom tá fazendo com os Resident, vindo agora do primeiro até ali o quarto, né? O que você acha, cara? Eu acho uma ideia super legal esse lance dos remakes. Embora muita gente... Ah, eu não quero remake. Eu quero que siga pra frente e tal. Mano, a gente tá falando aqui de Assassin's Creed, meu amigão. Assassin's Creed, enquanto eles estão fazendo um remake, eles estão fazendo mais 4, 5 jogos separados. Então, não entenda que a Ubisoft vai deixar de fazer um jogo principal pra fazer um remake. Isso nunca vai acontecer. Porque enquanto eles estão fazendo um remake, eles estão fazendo um jogo principal, um jogo multiplayer, um jogo pra celular, um jogo pra não sei o quê. Cara, tem Assassin's pra dar e vender. Então, não fique preocupado com esse lance de, ah, eles poderiam andar pra frente. Eles estão andando. Você que não tá vendo, tá ligado? O fato deles fazerem um remake não significa que eles estão tirando a galera que tá trabalhando em projetos principais pra colocar naquilo. Muito pelo contrário. Eles estão aí contratando mais gente pra seguir linhas diferentes dentro de Assassin's Creed. Então, sim, eu acredito que o remake do primeiro jogo deve ser, né, esse remake pós-Black Flag e que vai chegar no fim dessa década, né. E se for mesmo, eu vou ficar muito feliz. Como eu falei pra vocês, embora eu goste muito e queira a trilogia do Ezio, né, em remake, ela não vai falhar também. Eu acredito que depois do 1 vem sim, o do 2 e do Brotherhood e assim por diante, né, do Revelations e tal. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você curte essa ideia de remake? Lembrando que, repito, o fato deles estarem fazendo um remake não significa que os caras vão parar com outros projetos, beleza? Eu vejo muito comentário sobre isso, por isso que eu tô dando ênfase nesse tipo de coisa. Cara, comenta aí. Eu acho super favorável, acho muito legal e quando chegar esse Assassin's Creed, o primeiro, remake, o mundo vai parar. Por mais que muita gente fora da bolha não curta, não veja graça e tal, os fãs vão soltar rojões e eu estarei entre eles. Galera, é isso. Beijo no coração, tamo junto, comenta aí. Tchau. 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 Obrigado.